No Brasil, após acumularem perdas desde o começo da pandemia, os hotéis viram o número de reservas crescer nos últimos meses do ano passado, com taxas de ocupação beirando os 90%. Mas a retomada deu lugar à cautela, com o avanço da variante Ômicron. O setor busca soluções para atrair os hóspedes e afastar a crise. Veja a reportagem da Soraya Lawandi. A última vez que o Edson saiu do país a turismo tinha sido em fevereiro de 2020. Aí veio a pandemia e a rotina de viagens do empresário, que não abre mão de pegar estrada ou uma ponte aérea, ficou comprometida. Só em novembro do ano passado que ele finalmente conseguiu viajar de novo. Eu, pessoalmente, consegui fazer uma primeira viagem depois de 20 meses, em novembro de 2021. E aí eu passei duas semanas no Canadá e uma semana na Suíça. E foi só depois de toda essa pandemia. E mais recentemente, em dezembro, por festas de confraternização, etc., eu estive no Rio de Janeiro por duas vezes. Para aproveitar o Réveillon, ele apostou num hotel cinco estrelas em São Paulo mesmo. Dez dias com todas as facilidades e desconectado do dia a dia de casa. Para as próximas duas semanas, ele já está planejando voltar para o hotel em São Paulo com os netos. Nem parece que está em São Paulo, porque você se isola de tudo. E mesmo assim, por exemplo, se você estiver aqui para algum restaurante, então tem muitas opções próximas. Se você estiver aqui a um centro comercial, então tem alguns shoppings também nas imediações. O turismo de São Paulo, que é tipicamente de negócios, feiras, eventos e congressos, viu na pandemia uma mudança de perfil do hóspede, que agora procura destinos mais próximos e para viagens mais curtas. Aqui, desde outubro, a ocupação aos finais de semana tem aumentado de 10% a 15%. A maioria dos novos hóspedes, assim como o Edson, que se hospedam nesse hotel de luxo em São Paulo, são atraídos por novas experiências de conforto, gastronomia, recreação e descanso. Porque a ideia é justamente essa, fugir do cotidiano sem precisar sair da cidade. E tudo isso com segurança. Não significa que esse hotel se transformou num resort. Não, não é essa a característica. Mas a gente se adapta para atender o que essa nova demanda está procurando. O segmento de luxo conseguiu se sobressair tanto no mercado nacional como no internacional. A ocupação ficou em torno de 80% a 90% em dezembro, enquanto a expectativa era de atingir apenas 70%, de acordo com números preliminares da Associação Brasileira de Viagens de Luxo. Para o mês de janeiro, o setor já espera uma baixa, mas ainda assim acredita que o turismo doméstico continuará aquecido. 2021 foi um ano completamente atípico para nós. Houve um impulsionamento da demanda interna, ou seja, brasileiros descobrindo o Brasil, brasileiros com alto poder aquisitivo que gastavam as suas férias, o seu período de lazer, viajando para fora do país e que entenderam, viajaram, conheceram e gostaram e enxergaram que o Brasil tem produtos altamente qualificados. E mesmo com o aumento de casos provocados pela variante Ômicron, o vice-presidente da Associação Brasileira de Hotéis vê um cenário otimista para os próximos meses. Nós acreditamos que passado o mês de janeiro e fevereiro, a gente tenha realmente uma recuperação de demanda bastante forte a partir do mês de março, inclusive com as feiras que serão realizadas aqui na cidade de São Paulo.